É, meus queridos, cara, os rumores de Silent Hill estão pegando fogo, véi, cê tá maluco. Bem, rapaziada, recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo falando sobre as imagens que vazaram de um suposto novo Silent Hill. Que diga de ser passagem, a Konami removeu, o que acabou deixando todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Por que a Konami iria remover essas imagens? Alguma coisa tem. E bem, a coisa vai mais longe ainda, porque no rumor fala que a gente tem três Silent Hills em desenvolvimento. E um deles seria o Silent Hill 2. Pra quem não sabe, Silent Hill 2 é só o Silent Hill mais popular da franquia, como se fosse o Resident Evil 4 da franquia Silent Hill. E obviamente, cara, Silent Hill 2, ele tem um nome muito forte na indústria do terror. Diga de ser passagem, é o meu Silent Hill favorito. E um dos meus jogos de terror favoritos. Silent Hill 2, cara, é sensacional. Ele tem uma história muito boa, personagens muito bons. Ele é o jogo que define um jogo de terror. Tendo uma ambientação boa, história boa, um clima legal. E uma gameplay, obviamente, datada, só que pra época muito bom. Então, se encaixa perfeitamente nos pilares de um jogo de terror. Ele tem o Cabeça de Pirâmide, que é um personagem icônico. Inclusive, se tornou o grande mascote da franquia, né? Utilizado no filme. Inclusive, saiu a DLC no Dead by Daylight. Eles utilizaram o Cabeça de Pirâmide. Porque, óbvio, ele tem um nome muito grande. Tem até naquele Buberman R lá. E esse jogo, ele estaria sendo desenvolvido pela Blooper Team. Acho que é assim que se fala. Que é um nome relativamente grande no segmento games de terror, né? Pra quem acompanha jogos de terror, conhece ela muito pelo Layers of Fear. Que, inclusive, pra mim, é um dos melhores jogos de terror atual, cara. Layers of Fear, ó. Sensacional. Inclusive, Layers of Fear, ele é muito baseado no Silent Hill PT. Ele pegou muito das ideias do Silent Hill PT. Então, é um jogo simplesmente sensacional, por exemplo. Inclusive, eu peguei e até postei lá no Instagram. Inclusive, siga aí. Eu postei lá, eu rezerando de novo no Nintendo Switch. E, cara, que jogo incrível. História sensacional. Trilha sonora. Cara, é engenhoso o jeito que se constrói a história do jogo. O jogo em si, ele não tem combate, cara. Só que, cara, a construção que esse jogo tem na ambientação de terror, o clima que ele constrói, é simplesmente incrível. Inclusive, eu pretendo trazer série de Layers of Fear. Mas, voltando, então, para Silent Hill 2. Então, Silent Hill 2 está na mão desses caras. Talvez, lógico. Tudo isso aqui que a gente tá falando é rumor, tá? Então, Silent Hill 2 Remake estaria na mão desses caras. Então, tá na mão de pessoas confiáveis. Você mesmo acabou de falar que Layers of Fear é simplesmente sensacional, né, Lucas? Só que eles também fizeram o Bruxa de Blair. Bruxa de Blair é um jogo horroroso, Lucas? Não. Horroroso é uma palavra muito forte. Só que é um jogo meia bomba. Principalmente, se a gente levar em consideração que os caras fizeram Layers of Fear. Então, fica meio estranho. Tipo assim, os caras fazem um jogo incrível pra caralho e fazem um jogo meia bomba. Não dá certo no fim das contas, né? Você fica com aquele... Aquele bagulho... Tipo, lá, Cyberpunk, né? Os caras fizeram The Witcher 3. Foda pra caralho, né? Aí, do nada, chega um Cyberpunk. É. Por que os caras fizeram um jogo foda pra caralho e um jogo meia bomba depois, né? Só que, bem, cara, a gente já tá num desespero de Silent Hill que pode vir qualquer coisa, pô. Eu confio nos caras. Eu tô confiando, né? Só que, lógico, o ruim deles fazendo um remake de Silent Hill 2 é que se acontecer a mesma coisa que aconteceu com Resident Evil 3, a gente vai ficar muito puto, tá ligado? Porque Silent Hill 2 é um xodózinho da galera. Como eu disse, é o Resident Evil 4 da franquia Silent Hill. É o Silent Hill que a galera mais ama. Então, né? Só que, bem, eu preferia que fosse o Silent Hill 1. Não porque o Silent Hill 1 é meu favorito. Apesar de eu gostar bastante do Silent Hill 1, tá? Só que o Silent Hill 1... Por que eu preferia o Silent Hill 1 sendo um remake? Porque o Silent Hill 1 é um jogo que, primeiro, envelheceu muito mal. Assim como a maioria dos jogos do PlayStation 1. Eu sei, não vem me bater, não vem falar... Ai, meu Deus do céu! Eu amo o PlayStation 1, tá? Ele tem os Resident Evil 2 que eu gosto. A trilogia, né? Que eu amo demais de paixão. Então, pra mim, são os melhores Resident Evil que tem junto com o remake lá do GameCube. E ele tem Silent Hill 1 que é incrível pra mim. Inclusive, pra quem viu meu tier list lá, eu coloquei Silent Hill 1 lá no topo. O jogo é simplesmente incrível. Só que, fato, é um jogo que envelheceu muito mal. É um jogo que afasta muitas pessoas, né? Assim como os Resident Evil clássicos. Então, eu começaria por ele. Não só por isso, mas o Silent Hill 1, rapaziada, ele é um Silent Hill que só tá disponível para a PlayStation 1. Não que os outros Silent Hill sejam fáceis de acessar, tá? Só que o Silent Hill 1, de fato, ele foi um exclusivo de PlayStation 1. E até hoje, ele é um título que continua exclusivo de PlayStation 1. Não saiu pra PlayStation 2, não saiu pra PlayStation... Pra PlayStation 3, acho que teve que ter na Retro, né? PlayStation 4, nem pras outras plataformas que tinha na época. Tipo, Nintendo 64, Sega Saturn. Então, é um jogo que... Eles poderiam começar por esse daí. Mas... Mas, eu acho que eles vão começar pelo Silent Hill 2 mesmo. Porque o Silent Hill 2, como eu disse, ele é um Silent Hill com muito mais nome. É aquilo que eu disse. Imagina só, você tá num evento lá. Por exemplo, uma E3. Ou um evento da Sony. Aí aparece o Cabeça de Pirâmide. Que, inclusive, apareceu no Dead by Daylight. Que é outro jogo que serve pra popularizar meio que as franquias, né? Então, imagina só. Uma Cabeça de Pirâmide ali. Aparece na cutscene. Levantando o facão dele. Aí aparece lá o James Sunderland no final. Falando um pouco. Aí aparece lá. Silent Hill 2 Remake. É muito mais imponente do que Silent Hill 1 Remake. Não que... Como eu disse, hoje a franquia tá tão na seca que podia ser qualquer coisa. Só que, de fato, botar o Silent Hill 2 Remake atrai muito mais o público. E eu acredito que se eles fossem fazer, de fato, eles iam começar pelo Remake. Eles iam falar, a gente tá produzindo um novo jogo de Silent Hill, que seria aquele lá que vazou na foto. E vocês vão receber primeiro o Remake do Silent Hill 2. Seria uma forma meio de testar o público pra ver como o Silent Hill se sairia hoje em dia. E, obviamente, se for isso daí, eu tô muito empolgado, tá? Porque, de fato, o Silent Hill 2 é o meu Silent Hill favorito. Então, cara, vamos ficar no aguardo. Apesar, né, rapaziada? Que é aquilo que eu disse, né, cara? A Konami, eu sempre fico com o pé atrás com ela. Por quê, cara? A Konami, vocês estão ligados, que é só decepção. Skate de Silent Hill. A gente já tá há uns anos aí sem a franquia. Ela tá investindo em patinco. Patinco, jogo de futebol, jogo de carta. Então, você fica assim com o pé atrás, né, cara? Só que, mano, eu tô... Tipo assim, esse humor tá tão estranho do tipo, por exemplo, o que eu tava falando, né? Empresas meio que tentando esconder. É como se tivesse algo atrás. Porque a Konami poderia chegar simplesmente e falar, ó, não tem nenhum Silent Hill em desenvolvimento, tá? Tira o cavalinho da chuva, fica aí com os skates aí. Só que ela tá escondendo alguma coisa, entendeu? Pode ser uma coisa ruim? Pode ser uma coisa ruim. Só que, é o que eu disse, a gente acaba acreditando nesses rumores. Só que, lógico, é aquilo que eu disse. Eu, eu, cria um meio que um sistema pra mim, que é evitar criar expectativas muito altas pros jogos. Isso aí vale até pra franquia Resident Evil, tá? Pra mim, não me decepcionar tanto. Lógico, eu vou acabar me decepcionando, porque, de fato, eu quero um novo Silent Hill. Tô não cansado de jogar, porque os jogos antigos são sensacionais. Só que, de fato, eu quero um ar novo pra experimentar, mesmo que seja um remake. Quer que um remake ele se baseia num jogo que já existe. Pelo menos a gente espera que seja esse aí, né? O Resident Evil 3 tá aí que cagou tudo aí. Só que, eu quero jogar um ar novo. Eu quero experimentar novas gameplays. Eu quero ver o Silent Hill com novos gráficos, a nova geração. Então, de fato, faz falta essa franquia, tá? Pro universo de terror. Então, esperamos que aconteça, de fato, isso daí. Esperamos que a Blooper Team faça um bom trabalho, tá? Seguindo ali o Layers of Fear, que foi um jogo sensacional pra Blooper Teams. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva-se no canal ainda se não é inscrito, gurizada. Lembrando, tô fazendo vídeo segunda, sabe? Lembrando, tô fazendo live lá na roxinha toda terça, quinta e sábado. Então, o Colac tá extremamente divertido. Então, é isso, rapaziada. Um grande abraço. Tamo junto. É nóis, rapazes. Tchau, tchau.